Avante palestra, sejam todos bem-vindos rapaziada a mais um vídeo do canal, vamos falar informações rápidas aqui do Verdão a respeito de uma declaração do Alexandre Matos para Lela Pereira sobre a Crefisa e também sobre a nova presidente do Verdão ele falou coisas muito interessantes para você prestar muita atenção na informação rapaziada vamos falar também sobre o mercado da bola, vem surgindo informações aí sobre Cavani e também sobre o atacante Soteldo será que realmente eles vão vir para o Palmeiras em 2022? então fica comigo até o final do vídeo para você entender tudo sobre o Verdão e se você for novo eu te convido aqui a se inscrever no canal para que você possa acompanhar todas as notícias do Palmeiras e também que você possa concorrer a um sorteio, beleza? todo mês temos aqui brindes exclusivos e novidades aqui para os inscritos do canal rapaziada deixa seu like também no vídeo que é muito importante e fortalece demais o nosso trabalho bom, agora vamos para as informações o Alexandre Matos rapaziada falou uma declaração aí sobre Lela Pereira e a Crefisa o que ele falou? a respeito de uma dívida que o Verdão tem com a patrocinadora do clube de cerca de 160 milhões de reais lembrando que essa dívida já vem desde 2019 onde o Palmeiras aí tinha conseguido contratar jogadores graças aí ao investimento da Crefisa o Alexandre Matos passou aqui no Palmeiras sabemos que ele também faz parte dessa dívida aí com o clube ele sabe muito bem que ele no planejamento aqui do Verdão também ajudou aí a aumentar as dívidas aqui no Verdão rapaziada mas ele falou uma coisa muito legal aí rapaziada no canal do Nicola que foi a respeito do planejamento que ele fez com o Paulo Nobre ele falou que na época o Palmeiras tinha uma dívida com o ex-presidente na casa dos 220 milhões de reais que com o seu planejamento que ele apresentou o projeto para o presidente na época Paulo Nobre conseguiu sanir as dívidas do clube e acabar pagando aí os 220 milhões de reais para o Paulo Nobre e ele revelou uma coisa muito importante que foi a respeito do planejamento também que ele apresentou para o presidente Maurício Galhotti em 2019 o Alexandre Matos apresentou um projeto aí um planejamento para sanir as dívidas do clube com a patrocinadora até o final do mandato do Maurício Galhotti que é agora em dezembro o Maurício Galhotti demitiu o Alexandre Matos na época em 2019 e de lá para cá essa dívida ela acabou não sendo paga e até hoje estamos devendo para a patrocinadora Crefisa pelo visto já que não pagou a dívida esse planejamento do Maurício Galhotti aí com o Alexandre Matos em 2019 não foi cumprido esse cronograma rapaziada mandaram embora o Alexandre Matos e o cronograma que ele deixou aqui bonitinho entregue na mão do presidente para pagar as dívidas com a Crefisa isso não acabou cumprindo e até hoje estamos devendo para a patrocinadora beleza eu queria saber de você sua opinião aí torcida vocês concordam com o depoimento e declaração do Alexandre Matos que se ele tivesse aqui no Palmeiras essa dívida já teria sido paga ou na sua opinião estaria do mesmo jeito e devendo até hoje para a Crefisa beleza deixa aqui embaixo sua opinião nos comentários mas pelo que eu ouvi aí e pelo que ele fez o planejamento em 2020 que foi de 220 milhões de reais quase 100 milhões a mais aí e eles acabaram cumprindo o cronograma e acabaram pagando a dívida portanto familiar se realmente vai seguir desse cronograma que ele deixou aí esse planejamento teria sido pago assim eu sei que as complicações da pandemia também se agravaram muito aqui no Brasil mas Alexandre Matos entregou de mão bandeja aí o planejamento para pagar as dívidas da Crefisa o Anderson Barros e Maurício Galhotti não cumpriram esse cronograma beleza torcida? bom familiar falando agora sobre reforço vem surgindo informações aí nesses últimos dias que a Leila Pereira já teria entrado em conversas com os empresários dos atacantes Soteudo e também do Cavana torcida o Palmeiras precisa urgente de reforço isso aí é fato porém não tem nada oficial aí que o Palmeiras está tentando contratar esses atacantes sabemos que a lista da Leila Pereira de reforço tem uma lista sim já circulando por aí porém essa lista ninguém sabe os nomes que estão lá está trancada a sete chaves com a diretoria atual e também com a nova diretoria que vai assumir o cargo em 2022 que é a Leila Pereira chegando em dezembro sabemos aí que ela é a única candidata vai ser eleita não tem o que dar errado Leila Pereira goste ou não ela será a presidente do Palmeiras na próxima temporada mas não tem nada concreto que ela está negociando com o atacante Soteldo e também com Cavani são grandes jogadores que se realmente chegar no Palmeiras 2022 vai agregar muito aqui no clube sem dúvida nenhuma será um ataque fulminante um ataque onde o Palmeiras vai fazer muitos gols mas não tem nada oficial não tem negociação entre Leila Pereira e Soteldo e também tampouco tem negociação entre Leila Pereira e Cavani o Cavani é o mais difícil de negociar já que o atacante ainda tem mercado no futebol europeu e também o seu contrato se encerra em junho de 2022 e o Cavani ganha lá um absurdo de dinheiro a torcida o Cavani ganha lá na casa dos 5 milhões de reais por mês e não vai cancelar esse contrato aí que acaba em mês de junho para jogar no Verdão aqui inclusive em janeiro se o Cavani realmente voltar a atuar no futebol sul-americano será apenas quando encerrar o seu contrato com o Manchester United que é até mês de junho de 2022 até lá ele vai seguindo o futebol inglês e se também não chegar uma proposta boa para ele de algum clube europeu porque sabemos que o Cavani possui grande mercado no futebol europeu ainda a não ser que o seu coração fale mais alto e ele realmente queira voltar aqui na América do Sul beleza rapaziada e o Soteldo é a mesma coisa não tem negociações com o jogador informação que vem surgindo aí é que na casa dos 15 milhões de reais o Palmeiras conseguiria comprar 50% dos direitos econômicos do atacante mas Lila Pereira não tem negociação com o Soteldo que já falou inclusive que quer realmente voltar aqui jogar no futebol brasileiro mas por enquanto é mera especulação beleza rapaziada se tiver alguma coisa mesmo aí concreta eu venho aqui falar para vocês sobre todas as informações aí de reforços do Verdão tamo junto família um grande abraço avante palestra avante Palmeiras e aí